Oi Fabiano, boa noite pra você, boa noite Adriana e a todos que nos assistem. Olha, essa primeira morte por Covid-19 no município de Piuma foi divulgada nesta terça-feira. Trata-se de um homem de 50 anos de idade, morador do bairro Itaputanga. Segundo a Prefeitura Municipal de Piuma, a vítima estava internada por outras causas no hospital Dório Silva na Serra. E no ambiente hospitalar, acabou contraindo a doença. Essa é a terceira morte por Covid-19 do sul do estado e a segunda do litoral sul. Em nota, a Prefeitura de Piuma pede que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações e respeitem o isolamento social, saindo somente se necessário. E depois de ficar cinco dias sem registrar novos casos da Covid-19, Guaçuí teve a confirmação de dois novos nesta terça-feira. Agora o município já soma 15 casos confirmados. Entre os dois novos casos está uma criança com idade entre 5 e 9 anos de idade. E aqui em Cachoeiro, agora é lei para utilizar o transporte coletivo. Tanto o municipal quanto o distrital é obrigatória a utilização de máscara. Elas já se tornaram item essencial no dia a dia. Desde que o Ministério da Saúde recomendou a utilização de máscara para ajudar na proteção contra a Covid-19, a população adotou o uso diário do item de segurança. Agora elas estão em evidência como um dos produtos mais comercializados. Não tinha que ser obrigatório, isso é uma necessidade de cada um usar, porque é uma proteção, é um vírus que está aí, que ninguém conhece. E está pegando todo mundo mesmo, tem pessoas morrendo, pessoas sofrendo por causa disso. Então a gente tem que se proteger. Eu protejo a minha, eu protejo você também. E a utilização delas agora é obrigatória. O aviso está na porta de todos os estabelecimentos comerciais. Segundo o decreto do último dia 30, o cliente só pode entrar se estiver utilizando a máscara. E a partir desta terça-feira, essa lei se estendeu também para o transporte coletivo. Houve a expedição do decreto 29.414, que determina o uso de máscaras tanto no comércio como no transporte coletivo. E nas diligências realizadas pela fiscalização, nós percebemos que a população não estava respeitando as regras desse decreto. Então foi necessário que a gente expedisse uma determinação para que a concessionária passasse a proibir o embarque das pessoas que não estivessem portando a máscara. Com a determinação, os pontos de ônibus estão menos tumultuados. A maioria está seguindo as regras. Mas algumas pessoas ainda insistem em não usar o equipamento na hora do embarque. Os motoristas estão atentos. Só entra no coletivo quem estiver de máscara. Eu achei uma excelente ideia para nos prevenir. Eu, como tenho minha mãe idosa, tenho um neto pequenininho também, eu acho super bom, super legal. Eu acho que essa ideia é boa, é boa. Mas também tinha que segurar mais os idosos. Se a prefeitura e a empresa de ônibus adotasse, segurar um pouquinho o passe livre dos idosos e só liberar na semana de pagamento deles ficaria melhor. Segundo o diretor técnico de transporte da Gersa, que é a empresa responsável pelo transporte coletivo do município, caso seja observada a presença de pessoas sem o equipamento de proteção, nos ônibus serão aplicadas sanções cabíveis à concessionária. Como é uma determinação para a empresa, que a empresa tem que respeitar, então a empresa tem que fazer o controle desse acesso de passageiros. Uma vez ela descumprindo, ela sofre as penalidades que a lei determinar. Nós estamos tendo resistência ainda, mas a gente percebe que gradativamente está havendo uma adesão às regras. Mas ainda existem muitas pessoas que estão resistentes ao respeito do uso da máscara. O ônibus é um lugar muito fechado, é um lugar de muita contaminação. Contaminação, está certíssimo. Além da obrigatoriedade da utilização das máscaras, fica também proibido o embarque de passageiros quando o coletivo atingir o volume máximo de pessoas sentadas. Então uma vez respeitada essa lutação máxima, o ônibus pode trafegar de forma tranquila. O que não pode é haver o transporte de pessoas em pé. Agora é necessário que as pessoas tenham consciência de que ela não entre no primeiro ônibus que ela chegar. Porque a empresa está disponibilizando reforços. Então, teve o primeiro ônibus, atingiu a lutação máxima, espera o segundo. E assim sucessivamente, porque à medida que a gente está identificando a necessidade, a gente está implementando reforços. Então, para que as pessoas evitem de entrarem todas no primeiro ônibus que chega. A máscara incomoda. Afinal, Deus, se fosse para a gente nascer de máscara, Deus já mandava a gente ir com máscara. Isso aqui incomoda, mas só que nós temos que ver uma coisa. Não pensar em que a máscara incomodar. Pensar na nossa saúde, da nossa família, do próximo. Isso que é importante. Então já sabe, né? É de extrema importância a utilização da máscara ao sair nas ruas e para embarcar no coletivo. Primeiramente, fiquem em casa. Só saiam se for extremamente necessário. A prioridade do transporte hoje são as atividades essenciais. Isso a gente vem falando desde o início da pandemia. Em todo caso, se houver realmente necessidade de sair, vamos usar as máscaras, vamos respeitar a lutação máxima dos coletivos, atingiu a lutação máxima de pessoas sentadas. Espero o próximo coletivo. Nós estamos disponibilizando reforços para as linhas, né? E qualquer dúvida, queixa, reclamação, é só entrar em contato com a ouvidoria da Gessa que a gente dá a resposta para a pessoa o quanto antes. Bem, a população pode entrar em contato com a ouvidoria da Gessa através dos telefones 3511 7077 ou através do 0800 283 4048. Adriana, Fabiano, esses foram os destaques aqui do Sul do Estado. Eu volto com outras informações amanhã. Uma boa noite para vocês.